Celebra Celebra Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Celebra Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Se acostume com a felicidade Seja inteira e não pela metade Celebra Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Celebra Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar O pensamento leve faz a gente mudar Acima do peso? Chá do Araguaia Quer eliminar gorduras? Cápsulas do Araguaia Precisando emagrecer? Chá e cápsulas do Araguaia Você sempre na melhor forma Chá e cápsulas do Araguaia Este é o Rex Este é o Antônio E este é o Rex Destruindo o Jornal do Antônio Antônio só queria poder ler o seu jornal no domingo de manhã É Antônio A Dr. Clean não pode ajudar você em tudo Mas quando o assunto for saúde A gente tem tudo o que você precisa Dr. Clean Saúde Integrada Ligue 35840300 E faça seu plano Vista do Vale E olha que maravilha Poder contar com o chá do Paulinho Pilate Aqui no panorâmico da FENAC Numa quarta-feira E eu quero dizer o seguinte Que me avisaram Olha tem que avisar que tem toda quarta-feira O chá do Paulinho Pilate Aqui com música ao vivo Mas a gente claro Olha aqui mostra o que nós estamos Já degustamos na verdade Mas estou ao lado do Richard E do Elivir Da equipe da FENAC Como eu disse na semana passada Na minha página do NH Hoje seria defelada Alguma situação em relação Da Feira da Loucura Que a partir do dia 2 de outubro Começa aqui Na FENAC O Richard Posso começar com ele? Pode, pode Não, acho que está estreando aí Na telinha É verdade Richard, feliz com essa mudança Inclusive que o Toco colocou De em vez de fazer uma reunião formal Seguir o patamar da FIMEC Que tem sempre um almoço com a imprensa internacional E local Fazer um chá da tarde Que tem tudo a ver Com a feira que se propõe a loucura? É, como na verdade a gente já conhece O chá aqui do Pilate É um chá muito gostoso Muito descontraído esse momento A gente resolveu Convocar, né? Chamar toda a imprensa Para... Que vai ao encontro das características Da Feira da Loucura por Sapato Que é um evento bastante descontraído Um evento para a família E... E fecha exatamente com essa proposta Que a gente quer mesmo Bom, vamos falar sobre a comercialização É... Nós estamos num... Um ano um pouco atípico, né? Onde as pessoas... Olha, tem crise, coisa e tal E a crise é aquela Que vai acontecer, né? E aquela verdadeira E aquela crise que... Olha, eu passei dos 50 Praticamente, né? Tem de 50 e alguns dias E eu penso o seguinte, olha É... Eu imagino como teve ter sido Difícil para o meu pai Polonês ter fugido Com dois anos da guerra Num porão de navio Isso era a crise? Ou será que a crise agora é maior? Mas então é o seguinte Afinal... É... É interessante tocares nesse assunto Porque... É... É inevitável A gente não perceber Que nós estamos num momento delicado, né? Mas eu acho... Eu acho que... Um ponto de vista pessoal Que a crise a gente vence É com o trabalho, né? Hoje a gente percebe assim Que no nosso caso Que a gente que faz feira A gente trabalha mais Para manter os mesmos números E resultados de anos anteriores Muito difícil de manter Exatamente É... Mas a gente tem conseguido E a receita disso É bastante trabalho, né? Com muita estratégia E isso é o que faz a diferença A gente tem percebido É... Durante esse ano todo A gente tem ido E visitado outros eventos Eles têm sentido isso Mas ainda com o nosso trabalho A gente está conseguindo Se manter dentro dos padrões Que a gente... Dentro das nossas metas Que a gente tem se proposto a fazer A gente tem conseguido A Feira da Loucura A Feira da Loucura tem sido É... Uma boa vitrine Para muitas marcas, né? Que às vezes Não conseguem comercializar Algumas linhas, né? Porque quem determina A linha que vai ser Da Paquetá É o comprador Não é... A empresa Não é a pegada, por exemplo Que diz assim Olha, você tem que comercializar aquilo, né? Não O comprador da Paquetá Analisa qual é o mercado E coloca na sua vitrine Mas a pegada, por exemplo Que são meus amigos Lá de Dois Irmãos Tem uma... Uma coleção enorme É uma forma de apresentar Para o mercado também Certas linhas, né? Que não chegaram De repente Numa loja Cois tal Continua sendo Esse perfil Desafiador Para as marcas Mas de felicidade Para quem vem comprar? Também A gente tem assim Muitas marcas Que elas não são conhecidas No Brasil todo São sapatos muito bem feitos E o público Ele percebe isso O nosso público Já vem vindo A algumas edições E busca E é que conhece marcas Que não estão Em outras vitrines, né? Então, como tu falou A feira tem esse diferencial A gente consegue levar Ao nosso público Marcas com muita qualidade E que não são conhecidas Então, realmente Como tu falou Nosso evento Ele é vitrine Para esse tipo de Indústria Que tem essas marcas Bom, quantos Mais ou menos Quantas pessoas Você acha que vão vir aqui Toco Para a próxima edição? Olha, nós estamos Trabalhando com uma estimativa Uma meta Na realidade É uma meta, né? De receber 95 mil pessoas Quase 100 mil É, recebemos 90 mil em abril, né? Claro que o cenário agora Ele é um pouco diferente Mas eu sempre tenho Para mim, assim Que quando existe Uma suposta Uma crise, né? É nesses momentos Que tu tem que se diferenciar, né? Então, a loucura se propõe a isso De ter produtos, né? De coleções que estão terminando Com preços bem convidativos E também já apresentando De antemão As coleções de primavera e verão Por quê? Porque quando a FENAC Criou a feira da loucura De abril Que não existia Existia só a festa Nacional do calçado Em setembro, né? A gente se colocou No horizonte E no calendário da consumidora Ela tem uma feira Para comprar o outono e inverno Em abril E ela tem uma feira De primavera e verão Agora com a mudança Para outubro É, no segundo semestre Então, muitas mulheres Já esperam a feira Para ver as novidades Já ver as ofertas E já preparar o seu look De inverno em abril E seu look de verão Na feira da loucura A gente tem muitos Depoimentos já De consumidores Que já Põe no calendário delas A feira da loucura Agora, para o Richard Que trabalha na parte Comercialização Você acha que É mais importante Também essa feira Do segundo semestre Também pela quantidade De sapatos Porque baixa o valor Em relação ao calçado De inverno Porque não tem bota Nós vamos ter Serinha Coisas de menor valor Mas as mulheres Tu sabes, né? Compram Uma quantidade enorme De sapatos Não, verão sim E nós assim A gente tem Vem trabalhando assim Junto aos lojistas, né? Nós temos um mix completo Dentro da feira Tanto que a bolsa O ingrediente bolsa Ele entrou Há três campanhas atrás As campanhas Antes era só um sapato Hoje a bolsa Já faz parte Também da campanha Da feira da loucura Assim como a Multifeira Que é o shopping mix Nós temos Para calçados infantis Calçados masculinos De boas marcas Os esportivos Também estão aqui dentro Então assim Eu quero crer A gente não Não se aprofundou Ainda nessa pesquisa Mas com certeza No Brasil E quem sabe No mundo Não tenha Um local único Com uma concentração Tão grande De ofertas De calçados Num único local Pode ser que É um case internacional A feira da loucura Por sapatos Não conheço No Brasil Uma concentração Em 30 mil metros De pavilhão Uma concentração Tão grande De oferta De calçados De sapatos Como nós temos aqui Em Novo Hamburgo Na FENAC Toco Uma questão Importante também Que você apresentou Há poucos instantes Para a imprensa É a questão Das redes sociais Você é muito atento Né? E ano passado A gente Até conversava Sobre isso Eu postava Na minha página Online Do NH E eu via assim Coisas imediatas Sendo vistas Pelo público Que poderia vir De noite Inclusive Essa contratação Dessas pessoas Vai fazer que você Publique também Alguns lançamentos De produtos Ou vai ficar restrito De repente A pessoas A outro tipo De informação Não a gente Assim como teve Esse chá Para a imprensa Nós tivemos o café da manhã Semana passada Café da manhã Para os lojistas Né? Então ali A gente apresentou Essa nova equipe Para que eles Alimentem O nosso Facebook As nossas mídias sociais Com os lançamentos Que eles terão Na feira da loucura Para os sapatos Então ela já vai ser Uma prévia Eu acho que assim No mundo de hoje Dessa velocidade Dessa interatividade Desse mundo online A gente entrou Nas mídias sociais No ano passado Primeira feira Foi a feira da loucura De outubro E temos bons resultados Eu acho que a mídia Aqui nesse veículo Que nós estamos Jornais Rádios Mídia De mão em mão O que é mais arcaico Lá atrás Com o modernismo De hoje Que são as mídias sociais E uma coisa complementa a outra Então a pessoa está lá Saindo do trem Está recebendo um flyer Da feira da loucura Ela foi na Expo Inter Um flyer da feira da loucura Ela chega em casa Abre lá o Facebook dela Está recebendo uma mídia Da feira da loucura Abre um jornal Feira da loucura Entra lá no programa Revista do Vale Entrevista com o presidente Gerente de comercial Feira da loucura Então uma mídia Complementa a outra Eu acho que é isso Que a gente está fazendo E está tendo sucesso Sabe que as pessoas Às vezes falam assim Mas Alejandro Você fala de rede social E você Trabalha em jornal Impresso Não, só pouquinho Eu trabalho num veículo impresso Que quem acompanha E graças a Deus Muita gente tem acompanhado Tem se modernizado Nos últimos dias Nós temos uma recortada De fotos Tem dado Quem lê a cara Se parece muito com a cara Inclusive de fotos De mix de assuntos E então a gente se moderniza Mas agora Acabei de colocar no Facebook Do Alejandro Malo A informação Que nós vamos falar Que nós vamos falar sobre um assunto interessante Então olha o que está acontecendo Naquela hora E eu tenho certeza Que as redes sociais serão Importante ferramenta Para o dia a dia Inclusive para ver Bom, não está indo bem Está indo bem É por aqui É por lá É mais moda Que as pessoas querem ver Os expositores Estão com grande expectativa Justamente de reverter Esse semestre Que não foi muito bom Com a Feira da Loucura E vem com promoções Porque, gente Só um pouquinho Eu tenho dificuldade De entender Que um expositor Venha para cá Sem promoção Deve vir muito bem armado O grande diferencial Assim das redes sociais Que a gente conquistou É uma conversa Com o nosso público visitante Então a partir do momento Em que tu tem Essa conversa Tu pode ir ao encontro Das expectativas dele Então a gente Às vezes tem pessoas Que ah, eu preciso Eu gostaria de encontrar Uma bota Desse modelo Tem na feira A gente pesquisa Vê Dá a resposta Então essa conversa É muito importante Como tu falasse A questão do expositor Que vem com oferta Ele percebe O comportamento Hoje do mercado Hoje em 2015 O consumidor Ele mudou Ele está qualificando Ele está percebendo Que o valor final É importante E diante De todo esse quadro Ele vai trazer oferta Sim E também Como a gente Como eu te falei Que a gente tem essa conversa Com o público Isso tu consegue adequar Então Os preços dos produtos Às expectativas Dos nossos visitantes O que em outras mídias A gente não tem essa conversa Tu não tem esse retorno E nas mídias sociais A gente consegue ter isso E passar também Para os nossos expositores Que eles nos passam Os produtos A gente apresenta Para os nossos Que acompanham Os nossos seguidores Que acompanham a mídia E conseguimos ter essa conversa Então isso é que vai fazer Vai afinar esses interesses Do que o público espera E do que o expositor Vem e traz E os valores também Os descontos Que chegam a quase 70% Eu quero dizer o seguinte Não perdi ninguém Na faixa das 11 horas Às vezes o pessoal Com verdades secretas Vai para cá Vai para lá Não tem problema A gente vai passando Em outros horários Você vai pegando Alguma coisa Importante que uma informação Complementa a outra Eu não vou mostrar modelos Aqui porque Não é a proposta E aí a pessoa vai Vendo Clicando Vai curtindo Vai dizendo isso Vai vindo para cá É fácil vir para cá Várias noites O ingresso Quanto que está? Olha nós temos Na realidade A gente Desde o ano passado A gente Os flyers da loucura Que são entregues Né Nas principais cidades No trem Na frente das universidades Os próprios anúncios Nos jornais Eles têm lá Uma tarja Que diz que isenta O ingresso De segunda a sexta-feira Dá para recortar Recortar e trazer E entra na feira Sem pagar Isso é de segunda a sexta Ela abre de manhã Às dez horas E vai até às nove da noite Dá para almoçar aqui? Com Dá para almoçar Dá para jantar Dá para fazer happy hour Na mostra de cervejas E a mostra de cervejas Tem uma ampliação Até às 22 horas Né Então a gente E como o Richard falou A gente Como tem hoje Mídia social Nós temos uma pesquisa Em todos os nossos eventos Desde que a gente assumiu A FENAC Nós temos pesquisa Com o centro de pesquisas Da FEVALI Para sempre estar escutando O nosso visitante Para melhorar O nosso atendimento Eu acho que a FENAC Ela tem que ser Uma empresa De excelência De serviços Né Porque nós recebemos 500 mil pessoas por ano Entre todas as feiras E a pessoa vindo Numa Constru Sul Numa FIMEC Numa Feira da Loucura Seja feira nossa Ou não Ela está vindo na FENAC Então nós temos Como padrão É de ter excelência Em atendimento Em serviços Desde o banheiro Bem limpo Até a recepção Lá no estacionamento A recepção Na entrada da feira Então todos os detalhes Eles tem que ser Muito bem Percebidos Porque a pessoa Tem que querer voltar Na FENAC Dili Sam Motors Aqui dá negócio A melhor oportunidade Para você sair de Dili A marca de importados Que mais cresce no Brasil Dili EC7 O sedã médio perfeito Para você Por apenas R$ 44,900 E Dili GC2 O compacto premium Por apenas R$ 29,900 Dois carros Super completos E com 3 anos De garantia Venha fazer um teste drive E confira Dili Sam Motors Na Ipiranga 7090 Aqui dá negócio Eu estou com Eliver Decian Porque ele acaba De anunciar Para a grande mídia Aqui Sobre o leilão E leilão Toda vez quando se fala Em venda De patrimônio público E hoje O governo do estado Está falando em patrimônio público Então Muita gente que nunca Tinha ouvido falar Passou A falar A ser contra A favor E tem outros interesses No governo do estado Que nós não temos aqui Você passa uma informação Que estava sendo muito cogitada Por todos nós Porque nós queremos Uma FENAC mais moderna Mas da onde tirar o dinheiro? O leilão é um caminho Para buscar esse dinheiro Para uma FENAC moderna E atual Para não ficar por fora? Eu tenho a seguinte opinião E é um momento oportuno De nós falarmos sobre isso A gente vê o gigantismo Às vezes dos governos Sejam eles Federais Estaduais Municipais E fica aquele debate E ninguém toma atitude Então não adianta Nós termos Patrimônios Que não geram nada Para as empresas públicas E a FENAC Que está dando um exemplo Como foi no episódio Do incêndio Que a gente se movimentou Logo agiu E em 30 dias Nós reerguemos 3.200 metros quadrados De um pavilhão Que foi totalmente destruído Por um incêndio Na mesma época Em Porto Alegre O mercado público Pegou fogo E até hoje está lá Está sem telhar O pavilhão vai ser vendido? Não, não Isso hoje foi na realidade Um esclarecimento Para algumas dúvidas Que as vezes as pessoas Não prestam atenção Na notícia A FENAC tem 18 hectares 18 hectares São 180 mil metros quadrados E desses 18 hectares 5 hectares Que ficam na parte superior Na parte íngreme Onde está o hotel E ninguém lembra inclusive Porque ninguém usa É, na realidade Nós temos lá o hotel Da FENAC Que para ter uma ideia O telespectador O hotel gera Para a FENAC De receita 13 mil reais por mês Né? Essa área Baixa o aluguel? Não, o aluguel até Está adequado Mas Se nós pegarmos Esse valor Que está estimado Em 18 milhões E Começarmos A primeira etapa Da FENAC do futuro Que é um novo prédio De 16 mil metros quadrados Com um pé direito De 12 metros De vão livre Você faz uma construção Por exemplo Quase que dentro Desse pavilhão Né? Então em vez De termos lá 5 hectares Gerando 13 mil reais Por mês Nós podemos ter Novos pavilhões Para disputar Feiras não só Estaduais Mas buscar feiras Do centro do país E também buscar Feiras internacionais Mas esse espaço então Seria um novo pavilhão? No, o primeiro pavilhão Dos três pavilhões Que é o projeto Do futuro da FENAC Né? Esses 16 mil metros Eles iam se acoplar Aos pavilhões Que existem, né? Eles substituíam Apenas dois Né? Os mais antigos Então com isso Nós teríamos Uma área Para, por exemplo A FIMEC Hoje você entra Na FENAC E não tem mais espaço Né? Você entra na Construção Não tem mais espaço Para ampliar a Construção Para ampliar a FIMEC Para ampliar a Feira da Loucura Então só esse pavilhão novo Nós geraríamos No mínimo 30 a 40% De mais espaço Para locações Então Em vez de tu ter Cinco hectares lá Que não que te rendem 13 mil reais por mês Você poderia trocar isso Por um aluguel da Construção Por exemplo Que gera para a FENAC O aluguel Dos 15 dias da Construção De 350 mil reais Agora Toco Quando se fala Em privatizar Ou Leluar Né? A gente pensa assim Bom, o dinheiro É muito Mas Vai para onde? Porque Se for para o tesouro Da Prefeitura Não Para onde vai? Não, esse dinheiro A FENAC É uma empresa SA Né? Ela tem o seu orçamento próprio A Prefeitura tem A participação aqui Como acionária Mas O orçamento É da FENAC Então esses 18 milhões Eles vão ser direcionados Para a modernização E ampliação Do parque De centros de feiras E eventos da FENAC Então esse investimento Ele Se incorpora Ao patrimônio Da FENAC SA Né? Isso Agora tem um conselho Da FENAC também Conselho da FENAC Que já foi referendado Pelo Conselho Já passou por unanimidade Na Assembleia Geral De Acionistas Né? Então todos os trâmites Jurídicos Eles já foram Ultrapassados Né? A gente Ao longo do tempo aí Deixou a FENAC Praticamente Sem dívida fiscal Nenhuma Quantas cadeiras Tem o conselho? O conselho São 11 conselheiros Né? Temos o conselho De administração Tem conselho fiscal Tem auditoria externa Então a FENAC Ela é Ela é 100% De característica De uma empresa SA De capital Com Sócios Acionistas A prefeitura Mantém Quantas cadeiras Dessas 11? A prefeitura tem uma cadeira só Né? Então isso também Uma de 11? É um diferencial Normalmente todos os conselhos Do município O de cultura De educação De saúde Todos os conselhos São paritários Governo E Iniciativa Privada Sociedade Civil A FENAC A gente conseguiu Assim Fazer com que ela Se tornasse Uma empresa Com um conselho De administração Com dez cadeiras Da sociedade civil E apenas uma cadeira Do poder público Que eu represento Inclusive o prefeito Me nomeia Para ser O conselheiro Da majoritária O peso Das decisões É Namento Percentagem Não O conselho Da administração Ele é paritário As decisões Lá são Equalitárias Então No momento Que a A FENAC Se propõe Né? Eu acho que Voltando ao que Eu exemplifiquei No começo Quando o estado Ele é lento Ele demora Para se locomover E aí eu citei A questão do incêndio Lá que em 30 dias Nós recolocamos Um pavilhão Mesmo vale Para agora Para essa ação Da FENAC De Bom A FENAC não tem Recursos Para investir Nessa área Que não Ela não Ela não É necessária Para a atividade Fim Da FENAC Que é Promover Feiras e eventos Né? Então Se nós temos 180 mil metros Quadrados E precisamos Apenas 110 120 mil metros Quadrados Porque nós vamos ter 180 mil Se esses 5 hectares Podem gerar um valor Que vai se incorporar No patrimônio A FENAC Não vai perder patrimônio Ela vai acrescentar 5 hectares 5 hectares É um leilão Público Né? Progressivo O contrário De uma licitação Quando você faz Uma licitação De uma obra pública Quem consegue Ganhar a licitação É quem oferece O menor preço Ou menos Ou menos Transcrição e Legendas Pedro Negri Ok?